Onde se prepara uma coisa que, olha, vai ser novidade pra muita gente. Uma parte importante desses preparativos, e que raramente a gente vê em outras regiões do Brasil, é a montagem da fornalha. Que aqui na canastra não é de ferro, não é de tijolo, não é de pedra. O material é retirado do pasto. Olha só. É isso mesmo. É um cupizeiro. O tacírio joga a corrente em volta do ninhão de barro e passa o ganso na argola do cambão. Os bois arrancam o cupizeiro com firmeza, num tranco só. Aliás, como tem que ser pra não esboroar. E a bolona é arrastada, pasto afora. Quanto pesa um cupizeiro desse? A infragem dos 30, 320 quilos. Na hora de pôr sobre a mesa do carro pra levar pra sede, tão importante quanto a força é o cuidado. Se a peça trincar, não serve mais. O especialista em fazer fogão de cupim é o barbino, que aplaina e lapida o terrão só na lâmina do machado, cheio de cautela. Ó, esse aqui tem que ser com cautela, porque depois do bichinho quase pronto aqui, você põe pra perder. Porque pra você quebrar ele é facinho. É praticamente uma escultura o que ele faz. O miolo é escavado pra ficar oco. Na base aparada, abre a boca da fornalha. A ponta do cupizeiro é desbastada sob medida pra caber certinho a vasilha que vai em cima. É um panelão de ferro de 50 litros. Eu adoro... Eu te amo. Isso é um parlão. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.